Pesca e amar cada emoção sem igual Ansiedade a milhão, energia surreal Sigo navegando, o destino é o mar Nas águas cristalinas onde vou pescar Corricando no azul, sigo na missão O brilho do dourado bate o coração A linha esticada, a vibração na mão A cada viscada, pura coletição No silêncio da manhã, o sol vai nascer O reflexo na água me faz agradecer Com o escarte oficial, a estratégia montar O desafio começa, é hora de buscar